o cck falou que você deveria estar na prancha em pé fripontos é sério mano fripontos velho então esse canalha vai ver mano tu vai ver o que é meu deus meu deus tu vai ver o que é fripontos então tá amigão tu vai ver o que é fripontos e o menor bíceps do radiante é assim para quem não conhece a rena tá com a prancha ontem ela fundou fez até o x mesmo que ele não ficou louco ontem velho tá tá hoje hoje a maré tá boa salve pessoal de alegria com vocês no meu time opa e o tapa franja é um tapa-emo e é só o tava prancha quando você sabe ne 파io após a 7 aqui dá para só um banco da fechada de 47 Quem que é o TCK lá, mano? Que eu só vou dar tapa-prancha nele, véi. É a reina. Ah, é a reina. Covarde. Tá. Vamo lá, chefe. Vamo lá, chefe. Esse é o tapa... Não, posso dar o tapa-prancha. É sério, véi? Não, não pode falar onde ele tá, pessoal. Não sejam cuisões, mano. Abre, abre, pessoal. Nossa, feia, vai. Foi que abriu o meu pneu, véi. Ah, a direita, pessoal. Faz o hang-lose, faz o hang-lose. Enquanto isso, tá? Morri, mas vou dar um tutorial pra vocês de como você pegar a sua primeira onda, tá? Primeiro passo. Perna de apoio, tá? Você prende pra cima. Perna de suporte pra trás. Valeu, valeu, valeu. Então você vai ficar nessa posição aqui, mano. Mas não pode... Eu votei, votei. Votei. Ele não espera. Ele não espera. Olha, ele não espera. Falei, então, a gente. Tá em choque, chefe. Tá em choque. Ah, na água. Tá na água. Deu ponto, senhor. Tô imortal 1, chat. Escada. Escada. Suvinha, Suvinha. Vem pro mar, Suvinha. Vem pro mar, Suvinha. Ah, droga. Cadê? Cuidado. Estraigo, mano. Você caiu. É, bota. É, bota. É, bota. É, bota. Tá, o so... O Cypher tá aqui no... Opa, um caiu aqui. Ex? Meu ex, pessoal. Bora, vamos buscar esse ex. Ah, ele tá fugindo do ex, cara. Que canária, mano. Bora B, bora B, mano. Deixa eu pegar uma onda aqui, ó. Tá aqui na direita. Ó, nada. Virei atrás de Bombia Viper, pessoal. Virei bem na bunda dele. Vai cair todo esse negócio. Cuidado que passa a dar a costa linda. Dois bases. Droga. Faz o tapa Bang. Faz o tapa Estrelinha no TCQ. Met uns 10 bonecos lá no mar. Pinou muito. Esse pinou muito, chefe. O TCQ tá com a costa. O TCQ vai abrir a janela. O TCQ vai abrir a janela. Eu tento do seu FC também. Esse é o tapa-prancha do menor bíceps do rádio. Um cheiro só aqui. Faz o ranciloso, valeu? Faz o ranciloso. Tome o tapa-prancha, cara. A última rodada deste tempo. Tomei. Tomei. E esse foi o tapa carinho, tá? Faz um carinho aí, chefe, tô carente hoje, mano, vai logo, mano, secuzão, hein, velho, opa, tem secu, opa, tem secu, mais um tapa-prancha, danada, dois bom, o tapa-out F4, é o tapa-out F4, muitos aqui, pessoal, no ar, tomei o tapa-out F4, seu, que ele deu tapa-out F4, ah, não, velho, ele tá me desafiando, velho, tudo bem, velho, tudo bem, ele quer jogar esse jogo, né, ele quer jogar esse jogo, tudo bem. Tá, tá quieto, tá quieto. Nossa, ele tá na prancha, 100% Eu tava dentro, mano, eu tava dentro, mano, eu tava dentro, mano, Caralho, velho, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ó, tem um aqui no ping, dispara os em mim, dispara os em mim, tem um cara aqui, um DD e um bombe, um DD e um bombe, guys, DD e bombe, Bah, garage, garage, vai pegar minha arma, nice, 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 B Vou abrir aqui, mano. Mais um bombe? Que tovado! Dudu mandou 5 reais, e aí, porque duvido você dá o tapa-tapa, seu conteúdo é bom demais, manda salva! Como que é o tapa-tapa? Salve, Dudu! Você explica no teu... Pensa meio esse covarde, mano. E esse é o tapa-fake-pulando, tá, pessoal? Talvez o último, pessoal? É, eles tão pro meio, mano. Esse é mesmo. Ah, foi você? Boa, pegou. Pirâmide 1. Peguei o mesmo. 120 da pirâmide, gente. Pirâmide e pedra. Testa 1 no inimigo. Abrindo, abrindo. Nice, pessoal. Finalizamos esse jogo. Um belo jogo, né? Um belo jogo. Tive que mostrar pro TCK o verdadeiro poder do tapa, valeu? Tchau, tchau.